É isso aí, rapaziada. Estamos mais uma vez aqui trazendo muita informação para você. Aqui do meu lado, ele, Renan Pepe. Como que está, Renan? Cláudio, rapaziada. Tranquilidade? Tranquilidade na nave? Sempre tranquilo, né? E aí, Renan, o que você traz de novo hoje para a gente? É o Renan que tem todos os contatos possíveis, hein, rapaziada. Ele está trazendo tudo aí que é de notícia do verdão, né? Está meio parado o mercado, mas está começando a aquecer de novo com essa suposta volta, né? Um dia volta, outro dia não volta, mas o Pepe tem aí informação para a gente. Então, vamos lá. A notícia do dia é sobre Arthur Cabral, né, cara? O Arthur Cabral foi emprestado para um time, para o Bássio, né? E dentro dessa cláusula de empréstimo, tinha lá que se o Arthur Cabral fizesse 12 gols, o time tinha que comprar ele em definitiva. E acho que nesse final de semana o Arthur Cabral fez dois gols, chegou a 11 gols. Então está um gol dessa cláusula a ser cumprida, né? Lembrando que o time até já tinha interesse na compra dele, independente da cláusula ou não, mas essa cláusula é válida. Então, se o Arthur Cabral fizer mais um gol, o Bássio tem que comprar ele em definitiva, né? Aí saem os valores de 25 milhões por 50%, né? Que é o Palmeiras tem 50% dos direitos econômicos dele. E pode ser um valor ainda negociado e tal. Porém, são valores altos, né? Para um jogador que mal jogou aqui no Palmeiras. É? Quanto que é que você falou? 25 milhões por 50%, que é o que o Palmeiras tem. 25 milhões? Uma boa grana, né? Você acha que se o Arthur voltasse ia ter lugar, ia ter espaço aqui no Palmeiras? Ou ia continuar como opção no banco de reserva? Cara, sinceramente, eu acho que ele teve poucas oportunidades aqui no Palmeiras. Ele jogou muito pouco, cara. E o tempo que ele jogou, ainda a torcida deu uma cornetada nele. Eu acho que foi necessário, até porque um jogador precisa de ter uma sequência, enfim. Mas eu acho que ele poderia ter mais chances no clube. Porém, agora, cara, não sei se seria uma boa. Até porque é um valor alto que o Palmeiras iria receber. Se eu não me engano, acho que o Palmeiras comprou ele do Ceará por 5 milhões, se eu não me engano. Então, assim, vai lucrar 5 vezes mais do que investiu. É um valor alto. Então, não sei, cara. Sinceramente, a minha opinião é que o Palmeiras precisa de uma reserva para o Luiz Adriano. Mas eu não sei se o Arthur Cabral seria esse cara. Mas aí é a minha opinião. Não sei se todo mundo concorda com isso. É, não sei também. Ele teve poucas chances mesmo no Palmeiras, né? E depois acabou saindo, né? Então, não deu para ver muito bem o futebol dele. Ele é um bom jogador, cara. Ele é um bom jogador. Eu acho que se ele tivesse tido uma sequência, eu acho que ele teria mostrado o seu valor, né? Mas agora, com esse contrato e com essa clausa, com esses valores, eu acho que ele não volta para o Palmeiras. O Pepe também via esse... Não sei quando foi, sobre o Galeotti. Ele chegou a fazer o teste do Corona, né? Do Covid. Então, antes do governador aí, o Bruno Covas, ser diagnosticado com o Corona, ele tinha feito uma reunião, né? Com os quatro presidentes de São Paulo, dos times, né? E o Galeotti estava nessa reunião. Enfim, então para você ver como que é, né? Depois de uns dias aí, o Bruno Covas foi diagnosticado com a doença. E o Galeotti ficou nessa suspeita se ele tinha pego ou não. É, como teve contato, né? Teve contato. Parece que ontem ele fez o teste, deu negativo, ainda bem, né? Porque ele foi até o CT do Palmeiras. Ele até participou do último vídeo aí da TV Palmeiras e tal. Então, ele poderia ter passado para alguns funcionários do CT. Então, para você ver como que o negócio gira, né? O negócio é complicado. Então, aí, sorte que o Galeotti não pegou. Mas é isso. A notícia foi essa. Deu negativo o teste do Galeotti para o Covid. Ainda bem. É isso aí, rapaziada. Quanto à volta, ainda está esse... Eu escutei hoje por cima, assim, que talvez o brasileiro começasse em agosto. Mas eu não tenho certeza ainda dessa informação, né? É, cara, está bem... Está bem diverso, hein? A gente está perdido. Cada hora o mundo fala uma coisa. O Campeonato Carioca falou que vai voltar. Mas, enfim, não tem nenhuma estrutura. Cara, está uma zona. Ninguém sabe. Data, nada. É difícil a gente falar quando vai voltar. Mas uma hora vai voltar, né? Então, até... Tanto é que já surge, né? Especulação, boatos, enfim. Já está começando a voltar, né? Ainda bem. Beleza. Então, amanhã está de volta com a gente aí, Pepe? Muito bom. Amanhã está de volta aí, pintando notícia quente aí dos bastidores. A gente volta para dar essa notícia para vocês. Beleza. É isso aí, rapaziada. Você que não é inscrito no canal, se inscreve que agora vai ser diário aqui. Muita informação com o Renan Pepe. Ele está trazendo todos os bastidores do Verdão. Beleza, rapaziada? Valeu. E comenta aí o que vocês acharam também das notícias. Enfim. Valeu, rapaziada. Aquele abraço. Até amanhã. Valeu, rapaziada. Tchau. E aí Tchau.